O transporte público é cheio de problemas. A gente sempre mostra reportagens sobre as reclamações dos usuários. Mas tem gente que vive totalmente na contramão dessa queixa. Acreditem, é um grupo que adora ônibus. Os repórteres Mara Pinheiro e Ricardo Moss conheceram uma turma que troca qualquer programa por um passeio de coletivo. Está vendo estas fotos? Pois é, este é o passatempo de Elvis. Se deixar, ele fica horas na frente do computador, vendo imagens, lendo informações, tudo sobre ônibus. A minha paixão por ônibus surgiu desde pequena, quando eu ia viajar com a minha mãe. A gente chegava antes na rodoviária e eu ficava lá vendo os ônibus e eu gostava muito. O adolescente fez páginas na internet. E no mundo virtual, o sonho vira realidade. Na rede, Elvis é até dono de frota. Eu simulo tudo de acordo com a realidade. Eu opero como se eu fosse um empresário real. Então, nós temos as linhas, eu simulo que estou comprando ônibus, renovando a frota. Desejo que o jovem satisfaz andando de ônibus todos os dias, mesmo quando não tem nenhum compromisso. Eu dou voltas sem destino, praticamente. Eu já fui chamado de louco muitas vezes porque o pessoal não entende como você pode gostar de ônibus tanto assim. A gente odeia andar de ônibus. O pessoal fica reclamando dentro dos ônibus que são andolotados, principalmente em horários de pico. Mas, para mim, é muito bom andar de ônibus. Eu gosto muito. O Elvis não está sozinho. Este hobby se chama busologia. Os busólogos fazem questão de andar de ônibus e estudam tudo sobre este tipo de transporte. Para eles, não tem programa melhor do que vir para cá, para o terminal rodoviário. Aqui, a turma faz a festa. Registra cada ônibus que passa. É legal, né? Para quem gosta. Eles adoram tirar até foto aí, ó. Faz pose para foto. Beleza. O que te atrai tanto em ônibus? Bom, basicamente, o que atrai tanto ônibus, além da pintura, são chassis, as carrocerias, a composição, como os ônibus são fabricados e tal. Enfim, é um conjunto da obra, vamos dizer assim. Muita gente acha estranho essa história de busologia, porque tem muita gente que não gosta de andar de ônibus, né? É estranho mesmo a gente gostar de um hobby tão diferente, que é odiado por muitos. Este motorista quis testar os conhecimentos da turma. Mas vocês entendem do conteúdo do ônibus ou só da estética? Do conteúdo do ônibus ou do ônibus. Mecânica, chassi, carroceria. Viu que o nível de conhecimento dos meninos é bom? É bom. Uma coisa bacana da busologia é a amizade que nós fizemos aqui. É com a experiência. Amizade. De repente, uma correria. Um modelo que chega à rodoviária chama a atenção dos meninos. Dá sua mão. Está com a mão gelada. Saiu correndo atrás desse ônibus. Por quê? Esse ônibus é recente, né? Ele chegou há pouco tempo na empresa e com uma pintura belíssima dessa aí, o pessoal... A euforia, né? Primeira vez que eu estou vendo ele. Conseguiu fazer a foto? Sim. Graças a Deus consegui. Para eles, o dia já valeu.